O Esquadrão Antibombas foi retirar um explosivo que foi deixado por bandidos durante esta madrugada em uma agência bancária no centro de Ibiporã. O Esquadrão Antibombas chegou em Ibiporã por volta do meio-dia. A equipe veio de Curitiba para desarmar o explosivo que foi deixado pelos bandidos na boca do caixa eletrônico durante a tentativa de roubo que ocorreu por volta das três e meia da madrugada. O artefato não precisou ser detonado e em pouco mais de meia hora foi retirado pelos policiais em segurança. Por algum motivo técnico não houve a detonação daquilo. Então a gente colocou o nosso equipamento necessário, aproximamos o local e fizemos a remoção do explosivo que vai ser levado até a nossa central, a nossa agência, para verificar realmente se o explosivo estava em condições de uso. Qualquer situação com explosivos, desde a pólvora até a emoção em cartuchário que todo mundo tem a denominação de ser a dinamite, nunca chegue perto. O 1-9-0, com o policial que chegar no momento de fazer o isolamento necessário e acionar a Esquadrão Antibombas, que hoje é o responsável no estado para esse tipo de ocorrência. Algum erro técnico ali houve, na verdade ele incendiou, também traz um risco muito grande. Se o bombeiro não chegasse a tempo, ia se perder a agência. Mas isso sempre é perigoso, a gente sempre espera para que a população não mexa. É muito perigoso isso. Com o explosivo não se brinca em hipótese alguma, cara. Os policiais militares fizeram um procedimento padrão, correto. É isolar a área e aguardar a chegada do pessoal do Esquadrão Antibombas, que é uma equipe especializada no desarmamento de explosivos. Então, mas não houve explosão, tudo contornado, o banco de explosivos foi liberado. Ainda mais tentaram de novo a explosão de um caixa eletrônico aqui na cidade de... Aliás, na cidade de Biporã, para ser específico nesse caso. Um dos suspeitos de envolvimento nesse crime foi preso. Era foragido de Cornélio Procópio e confessou aos policiais que estava junto. Mas quem seriam os outros envolvidos? Ele ficou quietinho, não abriu a boca. Ele ficou quietinho, não abriu a boca.